E aí Resurgence Survive e sua equipe pode redeployar Eliminar os atos para trouxerá puxar o bordo rápido E sua team chegou Set um ponto de deslizamento para sua equipe, soldado A moda da Nostra Ninguém conhece a nós Acho que A Bounty A Bounty Não, 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 como você tirou outro? Alguém vem por a montanha Ok, sim Você tem razão Ei, essa arma não mata, amor Eu tirei todo o carregador Não Eu tirei todo o carregador Vá da puta Essa eu vou tirar Essa, né? Porqueria Sim, mano Ok, que... Ah E me sai de novo... Que? Que coisa Ai, não, vamos ganhar nada a Terroial, porque é chúcha Ah, não tenho Obrigado Excelente Eu vou colocar um par de minas aqui, se elimina para cá Não Aqui você mora O que você mora? A sua equipe chegou a chegar ao escritório Mano Tão agachando Tão agachando Tem um veículo, cancelá-lo Muito bem Onde está lá? Aqui está, aqui está É o outro lado Você tem uma outra chance, faça a conta O que? O que? O que? Menos mal, menos mal O que? Tem um man na minha mão Ele não foi Tem um man pegando-lo aqui, onde é nós Onde está o agua, amor? Vou esperar que eu vou O que? O que? O que? O que? O que? Eu já vi O que? Sim Ok, eu vou tentar entrar para o outro lado O que é o arma? Comer Ok, 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 ok 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 Para frente Ok, ok Ok, ok Eu tenho o arma Ok, ok Toma, a venganza é dulce, papa, a venganza é dulce E não, e não buscar ele, para matar ele Ai, caramba, outro equipe, outro equipe Toma, Toma Toma O mano tem uma doble pistola, olha lá Um mano de roxo, tem duas pistolas automáticas, olha lá Olha aí, a pistola que marca Escucha, que por aí estão os mano Os veo, não estão por aí na esquina ainda Ah não, eles vêm para onde estou Vem, 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 vem outro Vem, vem outro, vem outro equipe Eu vou franqueá, eu vou franqueá assim, vela Entra... Estou a porta! Pai! 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 Máscara... UAV... Ah não, onde está a máscara, verga, não sai... Ah, já não há hora, ok. Vou comprar outro Jovi e vou comprar um ataque Já Aí é o Jovi O Jovi se desapareceu Ah, não, 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 está em mimar Aí tirou outro Jovi Falei Falei Ui, esse Dromo que nos tirou Arriba da tienda Tengo outro ataque por cima Vou tirar outros mais alante Aí não me deixou Estás aí? Estás correndo que no loco Fue puta No, bájate Vou, vou, vou Uno está por aqui abaixo Falei 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 O que foi? Falei 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 Vamos a guardar o mapa, vamos a guardar Tenho, tenho 7, tenho 7 Vamos para a tienda O que eu compro? 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 Estão ali arriba Vamos para a tienda Vamos, vamos lá Vamos posicionar o mapa Estou ouvindo o movimento. Estou ouvindo para a esquerda. Eu o vejo. Estou ouvindo. Se mete, se mete, se mete. Ven, ven, ven. Aprovecha, aprovecha, ven. Vamos meterlo aqui. Vou para o techo, vou para o techo. Ey, mira para onde vai cerrar. No techo, no techo. Ya sonné, ii... Le quitte escudo, uno nomás. Eita por la montaña, vete por la montaña, Allá está subindo uno, eh? Si. Estou contigo, estoy contigo. Ey puta, con cuchillas, com o 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 o. Tiene cuchillos de escudo, tiene cuchillos de escudo. Oh puta. Bem, bem, bem Bem, bem Vou com tudo, vou com tudo Te marco, te marco, te marco Não o vejo, não o vejo Verga, não o vejo, não o vejo Me está implacando, me está implacando Verga, não tenho bala, não pode ser Os inimigos estão caindo para a área O que é isso? Uhu! Faltou um, faltou um Estou cargando, estou cargando Estou cargando, estou cargando Estou cargando, estou cargando Bem Uhu! 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 Bem, bem, bem Bem, bem Excelente Menos mal buque las balas Menos mal me... Me fui para 3 buques, mano Esa, esa, esa... É boa Ahn... Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eefeno Yem...